Bem-vindos, amigos, a mais um vídeo do canal Jame Leitard BR. Hoje, uma das melhores propostas recebidas pelo Brasil até agora é sobre o míssel Iris-T antiaéreo. Então vamos lá, você sabe que o míssel Iris-T está equipando agora a Força Aérea Brasileira. Então assim, a fabricante, também o governo alemão, que é o dono da tecnologia, ele ali ofereceu para o Brasil o antiaéreo Iris-T, a sua versão do míssel AR-AR utilizado pelo Gripen. Agora, uma versão de solo AR para interceptação de outros mísseis, mísseis de cruzeiro, mísseis balísticos de médio alcance, drones, aeronaves rotativas e afins. Esse sistema girando ali em 360 graus não variáveis, podendo ser equipados lá desde sobre carros, sobre lagartas, caminhões 6x6 ou versão rebocada. Então, é um sistema equivalente ali ao Banser e ao Iron Dome, porém com alcance dobrado. O Banser e o Iron Dome chegam em torno de 20 quilômetros. Esse sistema aí, o Iris-T antiaéreo, chega em 40 e podendo atingir alvos a 20 quilômetros de altura. Então isso torna muito vantajoso para o Brasil. E essa proposta, ela foi feita para o país, pois o Brasil agora é o utilizador do míssel Iris-T pela Força Aérea. E todo mundo sabe que o Brasil está com uma defasagem na defesa antiaérea de médio longo. Só usamos mísseis de curtíssimo alcance agora, com a oportunidade de utilizar um sistema que vai ser até então o mais longo oferecido para o Brasil, em detrimento ali do S-300 ou S-350, já oferecido em outras oportunidades pela Rússia. Mas o Brasil sim, ele tem uma demora muito grande para escolher esse sistema, nós não entendemos porquê, também não estamos aqui para criticar, mas estamos aqui para colocar que o Iris-T pode sim ser um dos grandes concorrentes. E todos sabemos que o Brasil tem uma parceria gigantesca com o governo alemão na área de defesa, visto que utilizamos vários blindados, inclusive o antiaéreo mais poderoso do Brasil, o Gepard, ele é de fabricação alemã. Então podemos esperar que talvez venha ali o Iris-T, inclusive ali, podendo até sofrer uma nova modernização aqui no Brasil para equipar o próprio Astros antiaéreo ou algo do tipo, já que o Brasil vem desenvolvendo também o seu sistema próprio, radares e mísseis, agora somente o lançador. Então, agora é só esperar, ver o que acontece. Então já venho pedindo para deixar o like, se inscrever no canal também, muito obrigado por ter assistido o vídeo. E também não esqueça ali de dar uma visitada lá na loja Tribal Ofertas, parceiro aqui do canal. Tem muitas ofertas boas aqui para os inscritos, frete grátis e com desconto. Muito obrigado por ter assistido novamente, fique com Deus e valeu!